Música Vambora Na verdade o ataque da gangue ainda tá acontecendo lá, mano Agora é o seguinte Vamos fazer uma missão com os caras da Crash agora Eu acho que é o que sobrou, né? Não, tem mais uma aqui, ó, peraí O que é isso aqui? Ah, missãozinha do OG Lock, tem mais uma Mas vamos alternar agora, né? Vamos pra uma missão da Crash, tá? Com Officer Tempany Dirige muito bem Peraí, peraí Aquela motinha sempre me chama, né, mano? Sempre me chama a atenção, velho Leva essa acusada aí Que tal, hein? Um dia você ser roubado assim, velho Com uma bundada Tamo quase lá, mano Chegar nas rosquinhas lá de novo Eu tenho que melhorar minha perícia com a moto Pra não correr o risco de cair Com tanta frequência Então, vamos começar Carl! For Grove Street Boys Oh, sim? Como? I like the status quo, Carl I like having all you bastards doing my job for me Blowing each other's guts all over the side Dumb bastards Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another That truly troubles me, Carl So, what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl They watch the news I'm saying they're making friends Cutting deals And tooling up for more than half-assed drive-bys Lots of cheap guns coming into America Since the fall of the wall, Carl Man, cut that bullshit, Tempany Just say what you mean, man Go check out a busy freight warehouse down the Docklands And you'll see what I mean, Carl Yeah, okay You all take care now For sure É a segunda vez que eles mencionam a queda do muro de Berlim, mano Aqui no GTA Eu... Tipo, naquela época eu nunca prestei atenção nessa porra, tá ligado? Vamos lá nas Dockas Tá entrando mais armas no país agora com a queda do muro Hã? E esse jogo... Esse jogo se passa em 91 Ou 92, agora não lembro direito E a queda do muro Foi em 89 O ano que eu nasci, diga-se de passagem E é a segunda menção Que eles fazem no jogo Vambora, então Caminhão de bombeiro Bombeiro Caminhão de bombeiro ali parado no nada, mano 92 o jogo, né 92, então 92 92 Ouch Ah, não, 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 peraí Opa, peraí, mano Tá me tirando, rapaz Vai desviar o que, mano? Bora, mano Bora Bora para as Dockas Eu lembro... Opa Eu lembro que sempre quando eu quero chegar nas Dockas Nessa parte especificamente Tem que sempre lembrar de pegar a ponte, mas não é ali, né Vambora Por aqui mesmo Vou pegar aqui por baixo Vou pegar mandando uma manobrona Perdeu velocidade Triste Triste Pegamos Os russos e os balas estão em reunião Dentro do depósito Você tem que encontrar um jeito de entrar Agora começam as missõezinhas mais elaboradas Dá para eu entrar diretaço por aqui ou acontece alguma merda Eu não estou lembrado agora, mano Mas eu vou stealthy Stealthy Is healthy Play stealthy Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Porta está trancada Destruir o teclado Talvez faça que ela abra Será que as pessoas vão ver se eu matar esse cara aqui? É, vão Segura, segura Grande style, né, mano? Cadê meu? Eita Nossa, o cara surgiu do nada Uh, rapaz Vou deixar esse colete aqui Mano, preciso desviar desse fogo aí, velho Vou pegar fogo Oh, na moral Foda-se Mas nem pega fogo, não Passei no meio Preciso de mais munição para Para silenciada, cara Olha lá Olha lá Olha lá Hã? Tem que ser aqui no estilo Max Payne, mano Fazer os piques Olha lá Olha lá A gente tinha te visto aqui, rapaz Guardar essa balita para o último cara Mais colete aqui Easy Easy, boy Welcome to America I got a gun Got a gun Surgiram balas Surgiram os balas Easy, boy Cuidado com essa Cuidado com esse Eu vou fazer esse cara voar Vou fazer esse cara voar agora Vamos ver Nossa Chegou a decapitar o maluco, mano Quer ver? Cadê o corpo dele? Mano, o corpo dele sumiu, velho Simplesmente sumiu o corpo dele Opa O que temos aqui, velho Olha o que temos aqui AK-47 Essa aqui é bruta, hein, mano Ela é forte pra cacete, mano O alcance dela é muito boa Muito bom Ai, os caras perdem Perdem a sua cabecinha Caralho, o cara Olha o Kimbeiro, velho Olha o Kimbeiro, olha o Kimbeiro, velho Americansky? Fala aí, champs Vai pegar o forklift? Eu pego aqui, rapaz Cheguei, rapaz Chega aí, rapaz Chega aí, rapaz Ei, ei Isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar merda Isso aqui vai dar merda Deixa pra lá, deixa pra lá Não, 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 não Tá pensando o que, mano? Tá pensando o que? Uh, olha essa grana Já dá pra comprar mais uma casa, hein Ó, isso que eu tava querendo fazer e não tava funcionando, mano O zerinho, o donut Agora pegamos um Bench Vamos nessa, vamos nessa Agora acho que só sobrou missão com o OG Lock É, só tem o OG Lock A não ser que surja mais uma ligação aí, mano É, acho que é isso Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Então vamos lá pro OG OG Oh, não, é verdade, mano Vamos levar a mina pra passear É verdade, cara Tinha me esquecido disso Vambora Agora que eu tô com esse carrão aqui, mano Aproveitar Ok É, o carro não vai mais impressionar ninguém, não O ideal seria eu pegar um desses carros aí Mano, onde é que eu tô indo, velho? Meu Deus, onde é que eu tô indo? Será que ela vai ficar bolada se eu chegar com o carro destruído? Acho que não, né? Acho que não Vamos lá Ah, ela já tem o carrinho dela ali, na verdade Eeeeeeita Ah, não, mano O que é que tu quer? O que é que tu quer? Ah, essa é pra lá, velho Isso é pra lá, pá Que isso? Todo mundo enlouqueceu agora, mano Chegar com uma arma na mão O cara com um taco de golfe, cara O cara correndo na mão com um taco de golfe, mano Aí, mina, entra aí Entra aí Entra Entra logo Qual o problema? Entra Mano, ela não sabe Ela tem que entrar primeiro no furgão Ir pro banco do passageiro Abrir a porta Daí ela entra Ah, mano, isso é muito bom Tudo que a mina fala O CJ fala Ah, isso é muito interessante É, é Muito interessante isso daí Vamos lá Parece que essa área agrada a ela É No começo a gente vai pros lugares Mais simplões, né? Os lugares mais humildão Tipo esse barzinho fuleiro aqui, ó Bora Bora A verdadeira urgenta Chega aí, chega aí Eu espero ela Vamos lá, vamos lá. FINE ASS FOOL FINE ASS FOOL No, 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 no This is so interesting Entra a mulher Olha a mina Ela perguntou se eu quero diversão Eu quero, entra aí, entra aí Ah, ela fugiu, né, mano, desse maluco psicopata Tá, ela já quer ir embora, né, já quer ir pra casa dela Vambora Logo ela não vai poder resistir As ideias, né, mano As ideias Então vamos nessa Vamos então para a missão do OG 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 Oh, peraí, segura Será que já dá pra liberar meu vídeo, mano? Bora, rapaz Vamos nessa Vamos então pra missão do OG Eu adoro essas falas do CJ Quando ele Ele bate o carro dele em alguém Ele fala Você bateu no meu carro Minha nossa Minha nossa, mano Esse motion blur antigo do GTA, velho Não tinha motion blur naquela época Eles faziam esse motion blur meio bizarrão, velho Essa imitação de motion blur Vamos ver se a missão tá salva aqui, né, mano Importações cinzentas Tá salvo, rapaz Estamos livres de crash Ó, depois Depois eu vou mostrar uma lista dos mods que eu instalei aqui, tá Pra ajudar vocês aí que querem rodar o jogo estável também Vambora Ei, f*** você, cara E eu não sei o que você ouviu Eu não sou um técnico de ninguém, b**** Ei, ei, o que é, mano? Eu não sei o que você ouviu Isso é o que você ouviu Eu ouviu isso Ah, isso é o que você ouviu Eu te disse, irmão Eu sou o crônico de nossas lutas A voz das famílias É como Moses Só mantendo isso real Você disse isso Você sabe o que eu digo? Compre roupas novas e corte seu cabelo Ah, o que? Como assim? Como assim? Ah, não Então já que tu tá pedindo Então eu vou, eu vou me vestir Like a boss Eu vou pra loja mais cara Tá, eu acho que a gente não precisa mudar as roupas na verdade, né? Mas eu quero Eu quero ficar chique, cara Só que eu não vou mudar o cabelo O cabelo não vou mudar O cabelo vai continuar Esse cabelo Olha, já tá disponível a missão Fez o seguinte, então Vamos pra loja mais cara possível da cidade Eu acho que fica por aqui Mas não apareceu o ícone ainda Não sei se ela tá disponível, pra ser sincero Vamos ver E não tem nenhum carro pra nós aqui, mano Deixa a polícia passar, daí eu pego um carro Ah não, surgiu um traficante toda vez, mano Toda vez Você vai pagar minhas roupas novas, meu amigo Você vai pagar minhas roupas novas Vamos ver se a polícia vai Não, não quero, cara Opa, opa Deu errado Pegaram grana e vazar agora Que a polícia não fez vista grossa É perto da praia, a loja A Saks, né Saks é o nome E aí se serve Com licença o meu brodinho Ah, ele saiu correndo Vai esse aqui, então Gol quadrado, vai Vai o gol quadrado Ele tá no mapa, então tá na praia Vocês tão falando, né Ah, aqui É verdade Eu achava que era um pouco mais pra cá Aqui, essa parte mais rica Mas essa parte também é rica Vambora Sai Nem fudendo, rapaz Tá maluco Eu acho que é Saks o nome Alguma coisa assim, né Nome da loja Voltar por aqui Não tá liberado ainda Então essa aqui é outra Então essa aqui é outra Ah, quer saber, velho Bom, se não for a loja Eu vou continuar assim com o CJ O CJ tem que tá combinando aqui com minhas roupas, cara Ah, é a Prolapse Porra Não, Prolapse não É verdade Não, não liberou a loja ainda Então azar Então não vou trocar de roupa porra nenhuma Vamos diretaço Vamos lá Então eu acho que essa é uma das últimas missões Da primeira parte do jogo Tá, é a única missão que sobrou pra fazer aqui Né Eu espero não ter perdido nenhuma missão, né Eu acho que eu não perdi nenhuma missão Mas tem algumas missões que existe a possibilidade de perder Eu sei que a A missão Missão do zero lá É uma das missões lá que tu pode perder E eu quero fazer Não importa se as pessoas acham ela chata Eu vou fazer a missão do zero Mas eu acho que eu não perdi nenhuma Dessa primeira parte do jogo, né Aquilo é um búfalo? Peraí, eu vou pegar o búfalo, rapá Ah, o búfalo não dá pra passar, mano É o primeiro búfalo que aparece aqui O búfalo tem que pegar O búfalo é... Esse carro é... Nice Achei que eu já ia capotar o búfalo, mano Olha aí, nice Esse carro corre, mano Mas sou o cara moderno que corre Chegamos Vamos então ver o OG Locke rimando Vambora Yeah, yeah, yeah It's your man OG Locke in the house, baby And I'm gonna cut it down for all my real gangsta niggas All my gangsta bitches Speaking about gangsta Look at my man CJ right there CJ I thought the motherfuckin' mic was broke Hey, hey, hey What's up, homie? What's up, Rod? Yeah, all the homies in the back, man Away from this wacky music Listen, man, I feel you Come on It's sweet, it's slow, it's so, no joke, no joke I'm the man in the place Punch you in the face A gun in my way, it's low, baby Esse jeito não tá representando com essas roupas aí, né mano Ele fala meio ir pra dentro, né mano, pra dentro O switch É, deixa o meu búfalo de fora disso aí, mano Já começa, no meio do fervo Caralho, esses caras tão resistentes Tô louco Vou pegar minha AK aqui, ó Não precisa mais, mano É, mano Uhul Muito tempo jogando o cord, né mano As campanhas, não tem ruim, não tem ruim Não tem tempo ruim Tô louco Ataca esse motherfucker Acabou a munição da AK Acabou o colete, inclusive Vamos dar os corridão agora Tamo de boa O cara continua fazendo a festa lá dentro, mano Tiscadinha na placa de captura Vamos de praxe Tá resolvido Caralho, o menu do cheat ainda existe Ele só tá invisível Meu Deus, pessoal Eu preciso dar um jeito nisso, mano Vai que eu Vai que eu aperto shift sem querer Pra ativar shift ou f, sei lá, enter O menu do cheat O menu do cheat está invisível É, acho que Acho que Eu acho que eu não ativei nada sem querer Mas o menu tá invisível Eu tenho que me lembrar disso, cara É só 2.500 doletras Já dá pra comprar mais uma casa Quero comprar mais uma casa Deixa eu ver Qual casa, qual casa Dá pra comprar uma casa ali no Cesar Dá pra comprar uma casa perto do parque Essa aqui é 30 conto, né Eu acho que eu vou comprar aquela perto do parque Vamos lá Vou pegar minha moto aqui Eu tenho uma moto guardada aqui Uma moto e um E esse carro aí que eu esqueci o nome É um código E o meu búfalo tá ali ainda? Não, o búfalo já era Sumiu Sumiu o búfalo, velho Vamos lá comprar a casinha, velho Não, não preciso guardar dinheiro agora, não, Marcos Ainda a gente Vamos fazer muito dinheiro ainda O que é essa Mãe da fucking house E 10 mil Vamos ver, vamos ver Piscadinha na placa Piscadinha, tá com delay Reiniciando a placa Eu até fiz um botão aqui no meu stream deck Especialmente pra reiniciar a placa Pra deixar o processo mais rápido Caralho, isso aqui é um kitnet, mano Ah, fuleiro, hein Fuleiro o kitnet, velho Dama Aquele outro Apera é melhor, hein Pelo menos ele tem uma máquina de lavar em casa, mano Isso é bom, hein Não precisa ir nas lojas pra lavar roupa Porque na gringa é assim que funciona Nos Estados Unidos tem muita Tem muita gente que É obrigada a pegar um saco de roupa E levar pra lavanderia mais próxima Pra lavar roupa É uma prática que não é comum aqui no Brasil, né A gente tem as coisas em casa Salvar o jogo aqui, então Separadamente E let's vazate Daniel, tô jogando no PC, meu bom No PC Isso, tá funcionando Peraí, tem dois Cuba Gurin Tem dois Cuba Gurin aqui Ah, um só, um só Um só Cuba Gurin Tá, vamos tirar esse bagulho do mapa Esse waypoint Vamos, então Pra única missão disponível E se pá Essa é a saideira do switch, hein, mano Pelo menos por enquanto Eu acho Eu acho Vamos lá Não, não precisa fazer waypoint, mano Só ir em direção a Grove Street OS Bora Ó lá, ó lá Ó lá Ouch Isso aqui não é um salto único Tem alguns lugares que são salto único Esse não é um deles O jogo agora tá rodando muito bem, mano Finalmente resolvemos os problemas Demorou duas lives Demorou duas lives Demorou duas lives Mas estamos de boa agora Eu vou guardar essa moto Não foi um crash até agora O máximo que acontece é essas piscadas na placa de captura Mas daí já não é culpa do jogo, tá ligado Vamos nessa Enquanto isso, o Ryder Se drogando Switch Pro-Erd, rapá Switch é o próprio leão do Pro-Erd E aí, CJ, você vai cair de carro again? F*** você, Ryder Ryder, give CJ a break, man Ele praticamente turned the Grove around by himself Man, eu só estava falando a joke On a little nigga Tudo que você faz é uma joke, Ryder That ain't true Ryder, just chill the f*** out, man Remember, we're reuniting the family So no bulls***, stay cool You know me, Sweet Cool as a Shaolin monk Especially you, Ryder What you mean? I resent your implication and s*** Sweet's just saying you're a natural killer, baby You gotta check yourself and stay cool Yeah, well, put it like this I understand what he trying to say But I'm always cool, fool Hey, we all down with that, baby You gotta check yourself before you wreck yourself Water Okay, it's strictly one rep per set You guys gonna have to wait here We'll be there just in case, bruh Thanks, homie But I'm down with these boys I don't like this, man Look at all them other family hoods They used to be Grove streets Relax, we straight, they straight How about you, Smoke? Hey, I'm feeling a little exposed But I'm good This is the Los Santos Police Department Everybody stay where you are Oh, s*** All units rock and roll Vamos fazer o nosso Man, what you doing? Go, get back in, man We out of here, baby I ain't leaving my brother I ain't no buster Man, let's say we motherf***er for himself Ih, rapaz É aí que começa a treta, hein Tá liberado, né? Posso prosseguir, né? Ninguém me viu Ninguém me viu Eita, caralho Oh, zoom, oh, zoom Tá bem aí, mano? Tá bem? Olha lá, olha lá, olha lá Olha como ele chega Olha como ele chega Uou Eu não vi que ele tava tão perto, mano Tá distraído aí, mano? Tá distraído aí? Peraí, 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 peraí Tá distraído, tá distraído, tá distraído NÃO Vamos lá, vamos lá Ah, cuidado que a vida tá baixa aí, mano Oh, yeah Nem me lembrava disso, cara Aí a vida volta pro máximo Ai, que coisa Mas esses caras tão com a mira melhor, hein Nem me lembrava disso, mano Ai, meu Deus A vida, a vida, a vida Foge, caralho Ah, droga Olha a minha vida, pelo amor de Deus, pessoal Eu já era Não tem mais o que fazer Oh, não Filha da puta, cara Ah Tá, eu confesso que eu desleixei com essa shotgun Tá Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não crashou o jogo, né? Ixi, pessoal Eu e minha boca, hein, mano A barrinha de vida tá piscando Então o jogo não crashou ainda Ah, viu só, velho Não crashou Tem que atirar Não pode deixar o cara ter chance de me acertar Senão ele Ele me acerta Agora vai, hein Agora tamo de boa Prestar mais atenção no rolê agora, mano É, vai dar pique aí Vai dar pique Ih, olha os caras chovendo ali, ó 1 por 1 Agora tamo de boa, hein Oh, olha o que temos aqui Ó, ó Olha o que temos aqui, ó, pá Agora eu tô imortal, mano Tá bem aí, mano? Você não precisa disso não mais Você não precisa disso não mais Fui, acalma E o Supressing Fire, o que, ó Ô, mina, me ajudei Você salvou-me Have some sugar Have some sugar Calma, meu irmão Ixi, muitos caras Muitos caras Muitos caras Ativar o modo John Wick Ó o cara lá no fim do corredor, mano Pegar a grana do O soldo, né, mano Pegar o soldo Olha o tamanho desse refri Meu Deus Ó o cara escondidinho Camperando, hein Ó o cara Que isso, mano Tá achando que é ninja, véi? Fazer esses malabarismos aí, mano Acho que é o Miranha Agora eu vou abusar de novo Agora eu vou abusar de novo Eu tô confiante Olha quem tá aqui Primeiro dá uma olhadinha nesse local aqui, mano Mentira, não tô tão confiante assim O colete tá quase no fim Deu barra essa porra aí Eu só tenho essa arma Leva um tempinho, mas vai Tchau, otário Uhul Come on, CJ Let's go Come on, CJ Vai surgir mais carinhas aqui ainda, hein Ah, eles voltam aí Polícia sai do pé Nossa Polô, louco Caralho Ele falou Oitava Guerra Mundial É presumida Não vai explodir aqui, mano Nossa O carro já tá penando aqui, mano Eu acho que esse helicóptero não cai, mano Caralho Já começou a pegar fogo, mano Esse helicóptero aqui não cai, mano Deliciais e suas rosquinhas Uou, uou Nossa Tive esquecido esse cara Os caras são tipo os exterminadores do futuro, mano O salário de vocês não é tão alto assim Não vale a pena pular nesse carro, não, mano Perícia com a KK KK47 aumentando Cadê o próximo exterminador do futuro, mano? Ainda vai ter mais um Ainda vai ter mais um Ainda vai ter mais um O que é o LSPD? Não Ei, o que é o diabo? Fica baixo Você vai nos matar Volta, espalha, volta Não, não Eu vou passar Oh, cara Nós vamos morrer Oh, porra Lá, espalha, espalha Oh, porra A espalha Eita A taste of come Ah, eu não lembrava dessa porra A taste of A taste of A taste of A taste of Essa é uma das melhores missões aí do início do jogo Mas a gente ainda não chegou na saideira da primeira parte Eu acho que Acho que a saideira vem agora, mano Ainda, ó Surgiu novamente uma única missão aqui do Switch Deve ser essa, mano Peraí, peraí Qual carro eu pego? Bicicletinha? Vamos pegar a bicicletinha, vai Opa, peraí Olha o que temos aqui, mano Mano, hein Ei, 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 ei Nossa, é mó perigoso quando alguém te atropela assim, mano Se o cara Se o carro continuar Em cima de ti Tu morre Olha lá, olha, olha Hum Nossa Ah, pá Estragou Estragou a manobra, cara Tava tão bonito, mano Vamos lá Só tem essa missão do Switch disponível Ah Ih, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Ah, tá mentira Não, não, não Não vai ter nenhum balas aqui, mano O louco Tá Eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó Na frente da casa Ah, eu já tenho 10 mil dólares de novo Já tava pra comprar mais um apartamento, mano Sai fora Sai daqui Sai daqui, ó Sai, sai Fica esperto Fica esperto Salvar o gêmeo aqui Salvar o gêmeo aqui Então segura, hein, mano Então essa aqui é a saideira da primeira parte? Eu acho que é, hein Eu acho que é Não tem mais nenhuma, né Pelo jeito Não tem mais Nenhuma missão Available Bom, vamos nessa Vambora Então esse é isso Runnin' dog, sweet Yeah, man, nigga All right, you gonna get heated up And I'll meet you at the crossroad And I'll meet you at the crossroad 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 Ok, I got about five So it better be good Where you at? I'm under the freeway North side of Vernon Plus É, agora A gente vai encontrar o Cesar Opa, opa Esse safado, ele se afasta, cara Deixa eu aproveitar, então Já que a gente tá aqui, mano Pegar o coletão Cadê o coletão? Under the bridge Under the bridge Under the bridge Onde é que ficava o colete mesmo, cara? Debaixo de qual ponte? Teoricamente era essa ponte aqui, mas... Ah, mano Tá muito escondido essa porra, velho Não, tá muito escondido isso, mano Nossa Por isso que eu não vi Tava muito escondidinho, velho Que isso, cara? Nossa Perdão, perdão aí, mano Perdão, perdão Tô cego mesmo Mas pelo menos eu nunca mais esquecerei Agora fica marcado aí pela eternidade A localização desse colete Na mente Tá salvo, tá salvo na mente Ah, burra Vai, pula pra frente do carro mesmo Pô, tava muito escondido, mano Vocês só sabem com clareza onde tá Por que vocês decoraram? Agora eu também Eu nunca Eu nunca Eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer Nunca mais esquecerei Ops, foi mal, meu bom Fazer aquele strike, né, mano? Tem que fazer aquele strike Então tá, vamos encontrar o César aqui Revelações bombásticas agora, velho Então você me levou para o lado da cidade Para ver o que? Só em tempo, Esse Take a good hard look over there Então, alguns balas hangem ao lado da dope Então, o que? Só veja, homi O que? O que? O que? O que? Smoque, o que você está indo? Esse, olha essa corrida. Isso é o velho verde. S***, Smoque? O que você está fazendo você vender a nós? Mães! Desculpe, Esse. Eu ouvi um rumo que pôs around. Eu não acredito em mim, mas... Não, não, você fez a coisa correta. Eu te dou, Esse. Eu tenho que ir contar a S*** sobre... Oh, f***! S***! Olha, vá pegar o Kindle e levá-la a um lugar seguro. O que você está pensando? É S***. Eu acho que ele e os homens estávamos em uma caixa. Só vá, vá! Aquele sabre verde ali é o... É o que os balas usaram para matar a mãe do CJ, né? Passaram fazendo drive-by lá na casa dele. Então... Olha quem ficou ali para trás. Não é só a revelação de que o Smoque e o Ryder... Se venderam para a Crash. É a porra do sabre verde... Que matou a mãe dele. S***, sweet! Pega-a! Pega-a! Eu não sei. Ei, o que é? Você me chamou, mas eu não peguei. Então, deixe uma mensagem depois... S***! 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 Tem que correr agora que o bagulho está... Mano, eu não queria ter pego esse trajeto, cara. Onde é que eu estou indo? Pelo amor de Deus, é lá em cima, velho. Fiz merda. O... Mano do céu, o switch vai morrer. O switch... Onde é que eu estou indo? Não, switch! Estou chegando! Não! Não! Não, 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 não! Ah, não! Cheguei! É embaixo! Eu esqueci, pessoal. A minha memória é muito ruim, mano. É embaixo, cara! Ai... É no estacionamento. Eu estou viajando, pessoal. Estou viajando, pessoal. Ei, o que é? Você me chamou, mas eu não peguei. Então, deixe uma mensagem depois... S***! 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 Não, não. Mas eu vou acertar o caminho agora. Pode deixar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui! Era aqui! Pode crer! Eita, nóis! Cheguei chegando, né, mano? Que saiu, mano? Que saiu, mano? Você ok? Você tá bem? Você já tá? CJ, onde você vem? Cesar chamou e me mostre. É smoke. E ele in deep Tenpen e um balas. Ele solda-se. É não importa, mano. Você tem que sair daqui. O cop vai ruído em segundo. Não, mano. Eu não estou maisando a meu irmão. Não, balas! Eu vou cozinhar vocês, m****s! Você ouve? Eu vou cozinhar vocês! Eu vou cozinhar eles, b****s! Eu tenho que demonstrar uma certa habilidade aqui né mano, depois de ter passado essa vergonha ai né Ae Já chega morto já Olha lá, olha lá Viu? Agora os homens estão presos cara Primeira parte do jogo se encerra Agora começa a ficar muito louco o jogo Você tem um bag na sua cabeça, cara Como você se sente com isso? Man, pegue isso! Por favor, eu não posso respirar! Por favor! Oh, tudo bem, mas apenas porque você disse por favor Você é maluco, maluco Intimidate aqueles que intimidam os outros, Carl É o meu trabalho Olha a legenda, que filhos da puta, cara Olha a legenda, que filhos da puta, cara Olha a legenda, que filhos da puta, cara Então, você deve ser feliz, Carl Seu irmã moron do banco 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 Can't believe that nigga smoke turned on me smoke smoke does exactly what he's told ah you learned that lesson a long time Oh man take it in homies for life Street loyalty, that's all bullshit Carl Didn't you learn that when they ran you out of town just cuz you let Brian die? Huh? Eddie I can't deal with this guy's an idiot Let me air this fucker no 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 officer for once let's let the kid do something good with his useless life He's gonna help us with the fight against crime right car. Yeah, by any means necessary Now you stay the fuck away from smoke and stay the fuck away from us Otherwise sweet's gonna find himself on a baller's block getting in touch with his feminine side Hey, Hernandez you gonna come here all day Get your hands off me man. For some reason we've got a little problem with a former friend of ours He seems to disagree with some of our methods. No who could do that? Yeah, you'll never find anybody as fork-tongued as this snake-ass bastard Soon as he gets caught with his hand in the cookie jar You'll whistle any tune internal affairs wants him to see they got him hiding up Mount Chilean someplace So they can manipulate his testimony any way they want to I I want you to pay him a little visit Carl and destroy all his evidence before he testifies Sort this out Carl so officer tenpenny can sleep easy at night Man we want evidence. He ain't gonna talk